Na sala de aula, ar-condicionado no 12 para dar conta do calorão de Goiânia. É fresca, fica até gelado. Teve professor que aproveitou para dar uma aula mais descontraída ao ar livre, com a meninada ali esparramada no chão do pátio. Enquanto isso, tinha uma turminha aprontando todas no parquinho, para dar um jeito nos 30 graus dessa sexta-feira, muita água. A brincadeira começou tímida com arremesso de balão na parede. A gente vai banhar de mangueira. Eu estou sentindo muito calor. E vai se refrescar agora? Sim! Aos poucos, a meninada foi se soltando e fez a festa com um belo banho de mangueira. Sobrou até para a professora, que na verdade tirou uma casquinha para se refrescar. A atividade ao ar livre tem hora para começar. Agora, para acabar, é uma missão, porque levar essa turma de volta para a sala de aula, imagino que não é tarefa fácil, né, Silei? Como é que faz? A gente já está aqui acostumados. Tem um, dois, três que funciona bem. O pão-pararam-pão-pão também funciona bem na hora do silêncio. E aqui a gente usa também um binóculo mágico, que faz eles verem tudo e todos bem quietinho, bem bonitinho, bem elegante. Usou o binóculo, todo mundo fica quietinho. Como que é poder proporcionar esse momento de diversão e de refrescor para eles? Olha, para a gente não tem preço, porque na escola eles estão sempre assim, alegres, sorridentes. Mas esse momento deixa eles mais alegres ainda, mais acoitos, mais sorridentes, interagem mais. É uma socialização. Nós temos as crianças autistas que brincam junto, ele jogou o balãozinho. Então é a socialização, assim, é perfeita esse momento. Dá tudo certo. E não é que a estratégia funciona? Um, dois, três, quatro... A diretora da Escola Municipal Aristoclides Teixeira, no Jardim Pompeia, conta que toda essa diversão faz parte do planejamento anual, já que calor em Goiânia é algo bem previsível. E a intenção de momentos assim não é apenas aliviar o calorão dos alunos. A importância deles trabalharem em equipe, da socialização, de cada um ali estar ajudando o outro, coleguinha, brincadeira, faz isso. E estimular a criatividade, né? O pensamento, a diversão, que os meninos pequenos merecem, né? E eu pra refrescar do calor? Sim! Agora vai voltar pra sala de aula mais feliz ainda? Sim! E vai voltar tranquilinha? Ou quer ficar aqui? Eu quero ficar aqui! E vai voltar pra sala de aula mais feliz ainda? Tchau, tchau.